É que ela tá solteira e hoje chutei mal Me separei porra, tô solteira agora, tô solteira agora DJ do baile eu vou sentar na tua piba Vem pina, 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 vem pina Vem pina, 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 vem pina 10G no beat, ele é cachorro mesmo nesse fado e é disso que as piranha gostam Calma aí moleque, isso é só uma fase Tu quer fugir na cama, também quer transar na laje Então brota na minha casa que hoje vai ter maldade É que ela tá solteira e hoje chutei mal Separei porra, tô solteira agora, tô solteira agora, tô solteira agora DJ do baile eu vou sentar na tua piba E bebendo a sua boca Transcrição e Legendas Pedro Negri